NR35, NR10, NR33, NR20, NR12, afinal, o que são NRs? Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar de um tema que é muito comentado e gera muita dúvida, especialmente para aquelas pessoas que não são do meio prevencionista da segurança do trabalho. Vamos entender o que são as NRs e, para isso, segue um breve histórico de como elas surgiram e a finalidade de cada uma. As normas regulamentadoras, NRs, são disposições complementares ao capítulo 5 da Segurança da Medicina do Trabalho, do título 2, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. As primeiras normas regulamentadoras foram publicadas pela Portaria 3214, de 8 de junho de 1978. Foram elaboradas da NR1 até a 28. As demais normas foram criadas ao longo do tempo, abrangendo segmentos econômicos específicos. A elaboração e a revisão das normas regulamentadoras são realizadas atualmente pela Secretaria Especial da Previdência do Trabalho, adotando o sistema tripartite paritário preconizado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A Comissão Tripartite Paritária Permanente abre discussões para a elaboração ou revisão das normas regulamentadoras. Hoje, o Ministério do Trabalho e Previdência conta com 37 normas regulamentadoras aprovadas e várias delas estão sendo atualizadas dentro da proposta de modernização das NRs. De acordo com a NR1, item 1.2.1.1, as NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo, judiciário e ministério público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. O descumprimento dos itens estabelecidos nas NRs sujeitará tanto o empregador quanto o trabalhador a penalidades previstas na lei. As NRs foram subdivididas recentemente através da Portaria 787 de 2018 em gerais especiais e setoriais e seus respectivos anexos, além da classificação específica das NRs, as quais pertencem, podem ser classificados segundo tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tem um vídeo que eu estou deixando no e-card, onde eu explico essa portaria em detalhes. É importante, vou conhecer também para entender aí essa organização. As NRs definem as disposições envolvendo as peculiaridades de cada atividade ou setor. Por exemplo, a NR35, Trabalho em Altura, define as aplicações necessárias para garantir condições de trabalho a todos os envolvidos. NR10 envolve segurança e saúde para todos que desenvolvem trabalhos com eletricidade. Já a NR33, Espaço Confinado, define parâmetros para uma entrada segura nesses locais. A NR20 envolve trabalhos com inflamáveis e combustíveis. NR12, proteção para máquinas e equipamentos. E assim sucessivamente, todas elas estabelecem condições para garantir integridade física e a saúde dos trabalhadores. É de extrema importância que o empregador esteja atento a todas as disposições contidas em cada norma e as suas atualizações. No site da MA Consultoria, eu tenho as 37 NRs atualizadas. Estou deixando um link na descrição para você acessar e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando mais uma vez que o Fechado com a Segurança é o canal das atualizações. E sempre que tiver novidades em relação às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência, eu trago aqui para você. Por isso, se inscreve agora e já ativa as notificações, afinal você não vai querer ficar de fora, né? Falando nisso, tem um grupo fechado para tratar de temas sobre segurança do trabalho no Telegram. Nosso grupo está começando agora, já está ficando forte. Clica aqui embaixo no link e vem fazer parte do melhor grupo de segurança do trabalho do Brasil. Estou te esperando. E se ainda tiver dúvidas, claro, deixa nos comentários que eu respondo para você. Até o próximo vídeo.